Olá, meus amigos, muito bom dia! Sejam bem-vindos ao Direto do Sistema, este dia 23 de abril, graças a Deus, é mais um dia que começa, mais um dia de luta e na sua companhia fica melhor ainda, viu? Obrigado desde já pelo seu carinho, você que está conosco, minha amiga, meu amigo, aqui em nossa região, no Brasil e no mundo, coisa boa! Vamos até às 7 horas da manhã, trazendo informações e muito mais pra você aqui no Direto do E o bom dia hoje vai para João Pessoa, a capital aí do estado da Paraíba, com os gente aí, coisa boa, gente, portanto, está aí a bela João Pessoa, pois é, aí do lado de cá, pra baixo tem Cabo Branco, Tambaú, você vê esse hotel aí na areia, na praia, belíssima, pois é, eu morri aí em João Pessoa, viu? Por dois anos aí a gente aguentava essa orla aí, tem muitas barracas aí, mas é, coisa boa, viu? Aí João Pessoa, capital, cidade pacata, cidade muito pacata mesmo, bom para viver, viu? Muito bom mesmo aí, clima gostoso, tem muito verde, se eu não me engano, é a cidade a segunda mais verde do Brasil, viu? Se eu não me engano aí, viu? Tem muito verde mesmo aí na lagoa, lá no centro aí, é coisa boa, gente, está aí João Pessoa, a capital aí do meu estado da Paraíba, por que você me pergunta, por que você diz meu estado da Paraíba? Porque eu nasci em Campina Grande, gente, pois é, e por falar em Campina Grande, tem coisas em comuns aí, viu? Tem muitas coisas em comuns aí, entre, nessas duas cidades aí, Campina Grande e João Pessoa, tem várias coisas em comuns aí, pois é, é coisa boa, gente, pois é, Campina Grande tem lagoa, a João Pessoa tem lagoa, está por aí, vai, não me lembro mais não, viu? Mas tem muita coisa em comum, as duas cidades paraibanas, viu? Abração para vocês aí, os nossos amigos pessoal aí de João Pessoa na Paraíba, que coisa boa, gente, o nosso bom dia de hoje para os paraibanos, pois é, gente, olha aí o dia aí, olha aí, gente, o dia, olha o dia amanhecendo aí em Recife, está aí o bairro do Bom Dia, essa é a Avenida Engenheiro Abdias de Carvalho, sentido centro, para você acompanhar aqui no nosso Direto no Ar, o dia, como já se encontra o trânsito, então está aí, imagens de agora há pouco da companhia de trânsito do Recife, nós temos essa imagem aí, isso aí, da situação do trânsito aí, então você está acompanhando o tempo e o trânsito ao mesmo tempo aqui em nossa programação, às seis horas e mais cinco minutos aqui em Surubim, a Grécia de Pernambuco, e por falar em tempo, vamos à previsão para essa sexta-feira, aqui no Nordeste, como é que vai ser o tempo nesta sexta-feirona, vamos lá, vamos então. Fortes áreas de instabilidade ainda vão persistir sobre o Nordeste do país nesta sexta. Os temporais acontecem a qualquer hora na região de Salvador, no centro-sul do Maranhão e do Piauí, e entre as capitais Fortaleza e São Luís. Entre o interior cearense, o oeste de Pernambuco e o norte da Bahia, também pode chover em vários momentos, intercalando alguns períodos de sol. Nos estados de Sergipe e Alagoas, na metade leste de Pernambuco e também sobre a Paraíba e o Rio Grande do Norte, o dia ainda vai começar com sol e chove rápido, principalmente à tarde. A chuva ocorre em forma de pancadas entre a tarde e a noite em grande parte das outras áreas da região, inclusive em Teresina, onde há risco para chuva forte. Em Salvador, mínima de 23, máxima de 28 graus e em Teresina, mínima de 23, máxima de 32 graus. Pois é, minha gente, vem pra mim agora, são 6 horas e mais 6 minutos, viu? Falei 6 horas e mais 6 minutos aqui em Surubim. Coisa boa, gente. Pois é, 6 horas e 6 minutos, cadê a minha imagem? Vem pra cá, vem pra cá. A minha imagem aqui, aí, pronto. Pois é, às 6 horas e mais 7 minutos aqui em Surubim. Deixa eu ver se o povo já está participando aqui. Olha, gente, está liberada aí a sua participação. Pois é, desde o início aí dessa transmissão, você já pode deixar o teu recado aí, o teu comentário, pode deixar o teu bom dia, curtir a nossa programação e você, minha amiga, meu amigo que está conosco aí, vamos registrar daqui a pouquinho, viu? A sua participação aqui, nossa programação aqui no Direto do Ar e vamos também estar, viu, na Soul TV aí pra 196 países aí pro mundo inteiro aí pela Soul TV, viu? É a TV Sandegi na Soul TV pro mundo inteiro aí, 196 países aí pela Soul TV. Coisa boa, viu? Então curta, curta, participe da nossa programação pra gente registrar o teu recado aí. Vamos até às 7 horas trazendo muita coisa boa pra você. Pois é, na sua bela companhia, fica melhor ainda, viu? Pois é, minha gente, olha, gente, é o seguinte, olha, a Prefeitura de Surubim recebe, a Prefeita de Surubim, viu, recebe primeira dose da vacina contra a Covid-19. Eu falei a Prefeita de Surubim, viu? Anancélia, tá aí. Então vamos aí, então, temos essa imagem aqui pra você dar uma conferida conosco. A Prefeita de Surubim recebe primeira dose da vacina contra a Covid-19. Então tá aí a Prefeita Anancélia daqui do município de Surubim sendo vacinada, recebendo aí a primeira dose. Então vamos ao contexto aí dessa notícia, dessa informação. Olha aí. A Prefeita de Surubim, Anancélia, que é do PSB de 61 anos, foi vacinada contra a Covid-19 nesta quinta-feira, dia 22. Ela estava acompanhada do vice-prefeito, professor Edgardo, PSDB. Chegou a minha vez e fiz a minha parte. Quando chegar a sua vez, faça você também. Quando a gente se vacina, não está somente se protegendo, mas protegendo a nossa família, os nossos amigos e a nossa comunidade escreveu a gestora em poste publicado em suas redes sociais. Pois é, minha gente. Olha aí. Vamos trabalhando para que a imunização contra a Covid-19 chegue com agilidade e segurança para todos os surubinenses e que em breve todos tenham acesso a essa dose de esperança. Viva a ciência, viva o SUS, viva a vida. Completou a prefeita daqui do município de Surubim, Anancélia, nesta quinta-feira, em sua rede social. É coisa boa, gente. Olha, vou falar aí, Anancélia, a prefeita de Surubim, Anancélia, na próxima quinta-feira, na próxima quinta-feira, dia 29, ela participará da sessão ordinária da Câmara de Vereadores, daqui do município. Viva ela participará para receber aí, para oficializar os 50 mil reais aí que foi um ato aí da Câmara de Vereadores do município, um ato de 50 mil reais, devolvendo 50 mil reais à prefeitura. Então, ela receberá de forma simbólica, oficializada, receberá de forma simbólica aí, esse dinheiro aí, os 50 mil reais aí, e provavelmente ela vai comunicar onde será aplicado esse dinheiro, provavelmente na assistência social para ajudar as pessoas em plena pandemia. Então, tá aí, viu? Então, tá aí. A prefeita, a prefeita Anancélia, próxima quinta-feira, quatro da tarde, viu? Participando da reunião dos vereadores da sessão ordinária na próxima semana, na quinta-feira, quatro da tarde, tá marcado, viu? Que comunicou aí para o presidente da casa, o Luciano Medeiros, o Bomba. Pois é, às 6 horas e mais 11 minutos, 6 horas e 11 minutos aqui em Surubim. 6 horas e 11 minutos aqui em Surubim. Coisa boa, gente. Pois é, tá aí a nossa galeria virtual, vocês conferindo aí as nossas marcas aqui em nossa programação, em nossa programação aqui no Direto Noar. E vamos até às 7 horas da manhã, minha amiga, meu amigo. E coisa boa, gente. Pois é. Olha, gente, por falar na prefeita Anancélia, né, que recebeu vacina aí a primeira dose nessa quinta-feira, por falar em Anancélia aí, a gente lembra que hoje terá início aí, viu? Hoje terá início aí as obras complementares do asfalto do bairro da Chando Marinheiro, viu? O bairro da Chando Marinheiro, que recebeu asfalto aí na gestão da prefeita Anancélia. E tem duas ruas que não foram, ainda não tinham sido realizadas as obras de asfaltamento. Aquela rua ali que fica em frente à igreja de São Sebastião, ligando ali aquele cruzamento, ligando a avenida São Sebastião com o bairro da Chando Marinheiro. Então, tem aquele pedaço ali, aquela rua por completa, digamos assim, sem asfalto, né? Sem asfalto aí e também aquela outra rua que dá acesso à rodovia P90 pelo motel. Então, tem essas duas ruas aí sem asfalto para completar o asfalto de todo o bairro da Chando Marinheiro, que já foi realizado esse asfalto embaixo do bairro da Chando Marinheiro. Então, faltando apenas essas duas ruas. Aqui liga P90 e a em frente à igreja São Sebastião, ligando a avenida São Sebastião com o bairro da Chando Marinheiro. Então, essas obras de asfalto também, elas terão início hoje, viu? Hoje teremos o início aí, aqui no município de Surubim, teremos o início, então, dessas obras complementares de asfalto aí do bairro da Chando Marinheiro. A informação foi dada pelo presidente da Câmara de Vereadores daqui do município de Surubim, Luciano Medeiros Bomba. E nós temos, então, essa matéria. Ele falando. Em instantes, a gente volta. Queria também informar aos novos vereadores que amanhã está sendo concluído o asfalto que liga P90 ao bairro da Chando Marinheiro, como também pela rua ali em seguida de frente à igreja São Sebastião, para interligar aquele pedaço pequeno ali desse povo, para interligar também com o asfalto. E vai para a Chando Marinheiro, a Marcos já se pode na cidade. E amanhã começa o asfalto dessas ruas. Pois é, minha gente, já estamos de volta, já estamos de volta. Estamos de volta, minha amiga, meu amigo. É coisa boa. Gente, de volta, viu? Aqui com o Direto do Ar. Vamos até às sete horas da manhã. Falei sete horas da manhã. Pois é. Agora são seis horas e mais quatorze minutos aqui em Surubim, viu? Falei seis horas e mais quatorze minutos aqui em Surubim. Olha, um bom dia para André José, viu? André José, bom dia, Sandergia. Manda aí um alô para André do Espetinho, do Bairro do Coqueiro. E Paula, estamos assistindo o programa. Bom dia, meu amigo. Bom dia, então, para você, André José, do Bairro do Coqueiro, aqui no município de Surubim, gente. Pois é, pois é. Então, está aí. Às seis horas e quatorze minutos aqui em Surubim, viu? Falei seis horas e quatorze minutos aqui em Surubim. Coisa boa, viu? Pois é. Um abração também para Lívia Santos, viu? Participando da nossa programação. Pois é, André José, obrigado aí pelo carinho, viu, pessoal aí do Bairro do Coqueiro. Aí, forte abraço para você, nosso amigo André, aí do Espetinho, viu? Forte abraço para você, para Paula, então, para todo mundo aí, os nossos amigos aí no bairro do Coqueiro, aqui no município de Surubim. É coisa boa, gente. Às seis horas e mais quinze minutos. Eu falei seis horas e quinze minutos. Olha, gente, aulas dos cursos do programa Profissionaliza Casinha serão retomadas, viu, neste domingo. Então, serão retomadas as aulas aí e você já vai ter essa informação conosco aqui, viu? Olha aí. As aulas dos cursos profissionalizantes gratuitos promovidos pela Prefeitura de Casinhas através da Secretaria Municipal, viu? Através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos e em parceria com a Politec Cursos. Estarão sendo retomadas no próximo domingo, dia 25. E a ação faz parte do programa Profissionaliza Casinhas, que está contemplando a população com oferta dos cursos de auxiliar de farmácia, cuidador de idosos, agentes de saúde, atendente de hospital e clínicas e socorristas, APH. As aulas, elas continuarão sendo realizadas na Escola São Luís, localizada na sede do município. É importante ficar atento a todos os horários de cada curso. Pois é. Então, é bom lembrar que os participantes devem comparecer obrigatoriamente utilizando máscaras. Nas salas, também serão obedecidas as regras de distanciamento e estará sendo disponibilizado álcool em gel. Então, tem muito mais para você, tem muito mais para você aqui no blog Mais Casinhas. O blog Mais Casinhas é trazendo, então, essa informação mais detalhada e você pode conferir, então, no blog Mais Casinhas, minha amiga, meu amigo. Olha aí, graças a Deus, estamos retomando as aulas presenciais dos cursos ofertados por meio do programa Profissionaliza Casinhas, com todo o cuidado e seguindo as orientações da Vigilância Sanitária. O objetivo da gestão da nossa prefeita, Juliana de Chaparral, é preparar nossos casinhenses para que tenham mais oportunidades no mercado de trabalho, agregando novas habilidades e potencialidades na vida profissional e pessoal. Ressaltou o secretário municipal de assistência social, Leonardo Andrade. Portanto, gente, está aí essas informações lá do município de Casinhas, aqui no Agreste de Pernambuco. E você acompanhando conosco nesta manhã, aqui no Direto no Ar, programação que vai de segunda a sexta-feira, das seis às sete da manhã. Lembrando que na próxima semana, na próxima segunda-feira, nós teremos aí um segundo horário do Direto no Ar. Às seis horas da noite, pois é. Então, seis da manhã e seis da noite, a gente tem Direto no Ar de segunda a sexta-feira. Então, a partir da próxima segunda-feira, um novo horário aí. E eu conto aí com a sua preciosa audiência, minha amiga, meu amigo. Coisa boa, gente. Pois é. Agora são seis horas e mais dezoito minutos aqui em Sorobim, viu? Eu falei seis horas e mais dezoito minutos aqui em Sorobim. Olha, a gente vai ao intervalo. A gente vai ao intervalo e daqui a pouquinho a gente retorna, viu? Trazendo muito mais informações para você. Então, não saia daí. Fique com a gente que a gente volta daqui a pouquinho. Coisa boa, gente. Pois é. Agora são seis horas e mais dezoito minutos. Eu falei seis horas e dezoito minutos. Gente, intervalo. Voltamos daqui a pouquinho. Não sai daí. A região de Sorobim tem uma programação que é a rotina do seu dia. O nosso jornalismo começa no Facebook com o Direto no Ar, às seis horas da manhã. E para terminar o dia, vários conteúdos na televisão de Sorobim, pelo site InaSolTV. O nosso jornalismo começa no Facebook com o Direto no Ar, às seis horas da manhã. E para o Direto no Ar, às seis horas da manhã. É uma nova empresa que tem, justamente, a finalidade de auxiliar os professores em suas aulas remotas. Então, essa é uma parceria das Secretarias de Educação, juntamente com a Prefeitura Municipal de Casinhas. Lembrando sempre que a nossa maior obra é cuidar das pessoas Meu nome é Sandra Eloísa, sou professora da escola São Miguel do município de Casinhas E nós como professores estamos assim sempre aprendendo Essa oficina é muito rica porque hoje, nesse tempo que estamos vivendo A tecnologia é nossa maior aliada Quero aqui em nome de todos os professores dessa escola Agradecer a parceria da Secretaria de Educação e da Prefeitura Municipal de Casinhas A fome e a miséria estão voltando no Brasil Já são muitas as pessoas passando dificuldade Agora o que se vê são saques em supermercados Doações de cestas básicas, despejos de moradores E consequentemente o surgimento de novas comunidades Tudo isso é resultado do desemprego em razão da pandemia A solidariedade das pessoas junto às igrejas e a outras organizações Tentam amenizar a situação dos menos favorecidos Porque só a ajuda do governo não resolve o problema Consultório Odontológico Odonto 100 100% seu sorriso Endodontia Implantodontia Dentística Facetas Periodontia Periodontia Cirurgia Próteses Ortoontia Prevenção E harmonização Com cirurgião dentista Dr. Paulo Pacheco E equipe Rua Antônio Farias 49 Primeiro andar Centro Surubim Pone 99996 3559 Tiago importado Chegou para revolucionar o potércio de Surubim E tem a maior variedade de películas da região Inclusive para celulares antigos Cabinhas E muito mais acessórios para o seu celular Assistência com o melhor técnico E preço da região Você que é cantor Clogueiro Que gosta de fazer lives Vídeos e fotos Temos microfones E muito mais em iluminação Na loja de água importados Você também encontra Caixas de som Câmeras de segurança Rádio comunicador Magna de cortar cabelo E muito mais importados Vem para Tiago importados O melhor da região Você também 5 reais Daquele índice Com o meu aparelho Carregador É 8 reais E toda a loja de promoção Tiago importados Fica aqui No comecinho da rua Maria Rejano e Germano Em frente a banca De revistas No centro De Surubim A igreja é extremamente Essencial para o povo Como por exemplo Eu como pastor Eu sei O quanto eu tenho lidado Com pessoas depressivas Ansiosas Pessoas que estão Passando necessidade Precisam de cestas básicas E aqui na igreja A gente disponibiliza Às vezes alguma cesta básica Para uma pessoa Que está carente Está precisando de comer Então a igreja É extremamente essencial Criatividade Transformação Tecnologia Interação Entretenimento E muita informação Inédito no Brasil Com um investimento Arrojado no mundo Streaming e digital A SolTV faz história Disponível para 196 países Com uma programação Grátis e democrática Você pode acessar O conteúdo em qualquer lugar Através do seu smartphone Tanto no sistema iOS Como Android O app é gratuito E tem toda a tecnologia A SolTV Nas suas mãos Nossa interatividade E inovação Também está disponível No conforto de sua casa Nos televisores Samsung E LG Nos mais diversos canais Você navega Interage com o conteúdo Faz suas compras Com segurança E tranquilidade Tudo isso e muito mais Na SolTV A sua TV Interativa Pois é minha gente Confira comigo Agora são 6 horas E mais 25 minutos Aqui em Surubim Eu falei 6 horas E mais 25 minutos Aqui em Surubim A Grécia De Pernambuco Esse é o Direto no Ar Vamos até as 7 horas Da manhã Trazendo informações A sua participação E muito mais Aqui em nossa programação Lembrando que a TV San DG Está na SolTV Para 196 países Está aí SolTV A sua TV Interativa 100% brasileira Presente No mundo inteiro Aí 196 países Você pode baixar De graça aí Você pode baixar Não paga nada No seu celular E na sua TV LG Ou Samsung Para você assistir A televisão Da aqui de Surubim A TV San DG E outros canais Também aí Do Brasil E do mundo Minha amiga Meu amigo Então está aí SolTV Com canais ao vivo Para você E nós também Estamos na SolTV Então tem essa programação Direto no ar Na grade da TV San DG Pela SolTV Para o mundo inteiro Coisa boa gente Pois é Agora são 6 horas E 26 minutos Olha gente Por falar em emissora Vamos falar agora De rádio Viu A rádio Surubim AM A rádio Surubim AM E a Pop FM Fizeram aniversário Fizeram aniversário Recentemente Então teve Aniversário Dessas duas emissoras Recentemente Aqui no município De Surubim E a vereadora Ivete do sindicato Do PT Do Partido dos Trabalhadores Ela fez um voto De aplauso Para essas duas rádios Essas duas emissoras Na sessão ordinária Desta quinta-feira Dia 22 Portanto No dia de ontem Teve esse voto De aplauso Para essas duas emissoras Pela passagem Do aniversário Vamos então A esse voto De aplauso Da vereadora Ivete do sindicato E hoje Apresentei aqui Na Câmara Municipal De Surubim O voto De aplausos As duas rádios De Surubim A rádio Surubim AM Que completou 35 anos Que foi fundada No município Que foi criada No município De Surubim E fazia lembrança Aqui Em nome do Monsenhor Ferreira Lima A toda a família Ferreira Lima A doutor Gil A doutor Cizino E mostrar a importância Dessa rádio Aqui em Surubim Principalmente naquele período Então Não tinha como De maneira nenhuma Deixar de fazer Esse reconhecimento Aqui Pela Os 35 anos Da rádio Surubim AM Também Fiz nesse mesmo requerimento Votos de aplauso Também A rádio Pop FM Seus 19 anos Que foi fundada Aqui no município De Surubim Falava em memória De Fernando Brito Aqui também Fabrício Brito Que é da família Que é vereador Aqui da casa Fernanda hoje Diretora Toda a equipe Também Da rádio Pop FM Então Falava também Da importância De a gente ter A rádio integração FM aqui em Surubim Tá aqui César Nascimento Primeiro radialista Lá Da rádio integração Mas Não tinha de maneira Nenhuma Porque até nessa rádio Pop FM Sempre ele abre as portas Pra vereador Ivete Pra toda a sociedade Como também Na rádio AM Surubim Onde também Já foi apresentado O programa de rádio Do sindicato E eu estava sempre lá Presente Então essa história Ela precisa ser revivida E ser relembrada Pra todos Que nos assistem Realmente A rádio Completou 35 anos Agora no dia 21 de abril Abraçar os Diretores da rádio Doutor Gil Torcizino Ferreira Lima E agradecer A vereadora Ivete do sindicato Que aqui na Câmara De Vereadores Aqui na cidade de Surubim Hoje na reunião Fez uma homenagem Um voto e aplauso Pelo reconhecimento Do trabalho Da rádio Surubim Dos 35 anos De história Aqui no município Surubim Fazendo um grande trabalho E a gente Com muito carinho Agradece aqui O reconhecimento Dos vereadores Em especial A vereadora Ivete do sindicato Pois é minha gente Agora são 6 horas E mais 29 minutos Aqui em Surubim Eu falei 6 horas E 29 minutos Estamos de volta E com a sua participação Olha aí O José Andrade Está participando Da nossa programação Curtindo aí Obrigado pelo seu carinho José Andrade E Lívia Santos Também participando Da nossa programação Olha gente Pernambuco deve receber Novas doses de vacina Nesta sexta-feira Viu Eu falei Pernambuco deve estar Recebendo Novas vacinas Nesta sexta-feira Temos essa A imagem aqui Ilustrativa Para que a gente Possa Trazer Essa informação Para você Minha amiga Meu amigo E coisa boa E coisa boa Pois é Então vamos aí A informação Vamos a essa informação Olha Durante a coletiva De imprensa Durante a coletiva De imprensa Online Do governo Daqui do estado De Pernambuco Nesta quinta-feira Dia 22 O secretário estadual De saúde André Longo Informou a expectativa De recebimento Na manhã Desta sexta-feira Dia 23 Viu de mais 142.150 doses Viu de vacina 142.150 doses De vacinas Contra a Covid-19 Sendo beneficiados Com esses Quantitativos Os idosos A partir de 60 Anos E trabalhadores De força De segurança E salvamento Em ambas as doses E trabalhadores De saúde Apenas a segunda dose Sobre a nova Remessa O secretário Ressaltou Em um planejamento Anterior Cadê a imagem Ilustrativa Tá aí Então a imagem Ilustrativa Sobre a nova Remessa O secretário Ressaltou Então que Em um planejamento Anterior Pernambuco Deveria receber Apenas da Coronavac Em torno De 120 mil Doses Nesta semana Especificamente Para a segunda Aplicação Este é o fato Que nos preocupa E já Solicitamos Esclarecimentos Ao Ministério Da Saúde Frisou Então aí O secretário Viu Pois é Então tá aí Agora são 6 horas e mais 31 minutos Aqui em Surubim Viu Eu falei 6 horas e mais 31 minutos Aqui em Surubim E coisa boa Gente Com a sua participação Fica melhor ainda Viu Pois é Então vem pra cá Vem pra cá Agora são 6 horas e mais Minha amiga Meu amigo Olha aí Cadê Deixa eu ver Aqui Pronto Tá aqui Então tá aí 6 horas e 31 minutos Aqui em Surubim Viu Coisa boa Boa gente A participação do povo Olha gente Lixão de casinhas Ex-prefeito João Camelo É Autuado pelo Tribunal de Contas TCE Por descumprir plano de resíduos sólidos Então tá aí Lixão de casinhas O assunto de agora Aqui no Direto No ar Lixão de casinhas Ex-prefeito João Camelo É autuado pelo TCE Por descumprir plano de resíduos sólidos Às 6 horas e mais 32 minutos Eu falei 6 horas e 32 minutos Aqui em Surubim Vamos trazer a imagem Aí A imagem de Lixão aí Então tá aí Tá aí Então aí essa imagem Enquanto a gente vai trazendo Essa informação pra você Olha a sessão realizada Nesta Na terça-feira dessa semana Gente A primeira Câmara do TCE Do Tribunal de Contas Do Estado Homologou autos de infração Contra o ex-prefeito De casinhas João Barbosa Camelo Neto Pela não apresentação De plano Para adequação Da destinação E eliminação Dos resíduos sólidos Urbanos Nos chamados Lixões Previsto na resolução TC Número 17 Barra 2013 O relator dos processos Conselheiro Hanilson Ramos Destacou em seu voto Que o descumprimento A resolução do Tribunal de Contas Do Estado Foi identificado por meio De uma auditoria Da casa A gestão do ex-prefeito Não só deixou de encaminhar O plano de ação previsto Como também Não apresentou uma justificativa Pausível Pelo não envio Pelo não envio Das informações Então tá aí gente Essa notícia É complementar Ela Essa notícia Completa Ela está Viu Ela está no Blog Mais Casinhas Blog Mais Casinhas Tem essa notícia Então Essa notícia Completa Está aí na íntegra Para você conferir Mas aqui a gente completa Com o seguinte Lixão de Casinhas Foi desativado Desde janeiro Pela nova gestão Então tá aí Enquanto o ex-prefeito João Camilo Deixou de trabalhar De agir Agir aí Com Em mudar Essa ideia De lixão Então tá aí A nova gestão Então já trabalhando Aí E mudou completamente Essa história De lixão Nos municípios Que ninguém Nenhum município Quer mais Então é lei Agora Não se pode Mais ter lixão Tem um prazo Aí para o pessoal Se adaptar E resolver A situação Do lixão Na sua Cidade Então Pelo que a gente Viu aí O ex-prefeito João Camilo Do município De Casinhas Ele foi Negligente Com relação A essa Questão Então o lixão De Casinhas Foi desativado Agora Desativado Nessa nova gestão Desde janeiro Pela nova gestão A gestão Da prefeita Juliana de Chaparral Uma das primeiras Ações Da atuação Da atual prefeita Aliás De Casinhas Juliana de Chaparral Uma das primeiras Ações dela Assim que assumiu O seu mandato Em primeiro de janeiro Deste ano Foi justamente Determinar o fechamento Imediato Do lixão Do município Então está aí Esse pensamento O pensamento De Juliana Pensamento De muitos prefeitos Então está aí Nós desativamos O lixão Assim que assumimos A prefeitura O lixo Está sendo Levado Para um aterro Sanitário Em Campina Grande Na Paraíba Para se ter Uma ideia Só na primeira Semana Do ano Nós removemos 14 carradas De lixo Do centro 14 carradas De lixo Do centro Da cidade Gente Você sabe O que é uma carrada De lixo É uma quantidade É uma quantidade Grande Uma quantidade Grande Uma quantidade Para vocês verem 14 carradas Se uma carrada É grande É um caminhão De lixo Um caminhão De lixo Uma quantidade Grande E você Retira do centro Da cidade 14 carradas Isso é sinal Que essa cidade Estava suja mesmo Essa cidade Não estava limpa Essa cidade Não estava limpa Confesso Eu sei Que você concorda Comigo 14 carradas De lixo Gente Não é brincadeira Não Então está aí Se um caminhão De lixo Já é muito Se uma carrada Já é muito Uma carrada Seja lá Que tamanho Foi esse caminhão Então 14 Isso do centro Da cidade Isso é sinal Que a cidade Tinha muito lixo Dentro da cidade No centro da cidade Como está aí Na matéria 14 carradas De lixo É uma brincadeira É brincadeira O negócio desse Gente É brincadeira O negócio desse 14 carradas De lixo É muito lixo Gente Isso é sinal Que essa cidade Não estava sendo cuidada De que essa cidade Realmente estava suja Está aí É a prefeita De casinhas Quem diz É a prefeita De casinhas Juliana Chaparral Está aí 14 carradas De lixo Do centro Da cidade Isso é um absurdo Meu Deus Que situação 6 horas e 37 minutos Mas o banco Foi resolvido Lixão agora Para Campina Grande A prefeita optou Para Campina Grande Optou Para Campina Grande Levar todo o lixo Temos imagens Do lixo Novamente Então está aí Optou para levar Para Campina Grande Porque é mais perto O trajeto Para Campina Grande Fica bem mais perto Para Campina Grande Essa foi a decisão Da prefeita Outro dia Eu estava lá Em casinhas E eu vi Da sua própria voz Da própria Juliana De Chaparral Prefeita do município De casinhas Que ela optou Por Campina Grande Porque é mais perto O trajeto Para os caminhões Os caminhões Se deslocarem Para Campina Grande Então isso é sinal De que? De agilidade E economia De combustível Então está aí Ganha no tempo Ganha no bolso Então está aí Pois é 6 horas e 38 minutos 6 horas e 38 minutos Aqui em Surubim A Grécia de Pernambuco Coisa boa Olha gente Intervalo E a gente volta Daqui a pouquinho A gente volta Em instante Daqui a pouquinho A gente está de volta Trazendo muito mais Informações para você Não saia daí Minha amiga Meu amigo Coisa boa gente A região de Surubim Tem uma programação Que é a rotina Do seu dia O nosso jornalismo Começa no Facebook Com o Direto no Ar Às 6 horas da manhã E para terminar o dia Vários conteúdos Na televisão de Surubim Pelo site E na Soul TV Música 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 Já raiou o sol De um novo dia A esperança Música 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 Sou Beatriz Coordenadora Pedagógica Da Secretaria de Educação Temos início Quinta-feira Nas oficinas Tecnológicas Nas escolas Municipais De Casinhas E hoje Estamos dando Continuidade Nessas oficinas Que tem justamente Finalidade De auxiliar Os professores Em suas aulas remotas Então Essa é uma parceria Da Secretaria de Educação Juntamente com a Prefeitura Municipal De Casinhas Lembrando sempre Que a nossa maior obra É cuidar das pessoas Música Música Meu nome é Sandra Heloísa Sou professora da escola São Miguel Do município de Casinhas E nós como professores Estamos assim Sempre aprendendo Essa oficina É muito rica Porque hoje Nesse tempo Que estamos vivendo A tecnologia É nossa maior aliada Quero aqui Em nome de todos Os professores Dessa escola Agradecer A parceria Da Secretaria de Educação E da Prefeitura Municipal De Casinhas Música 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 A fome e a miséria Estão voltando no Brasil Já são muitas as pessoas Passando dificuldade Agora o que se vê São saques em supermercados Doações de cestas básicas Despejos de moradores E consequentemente O surgimento de novas comunidades Tudo isso É resultado do desemprego Em razão da pandemia A solidariedade das pessoas Junto às igrejas E a outras organizações Tentam amenizar a situação Dos menos favorecidos Porque só a ajuda do governo Não resolve o problema Consultório odontológico Odonto 100 100% Seu sorriso Endodontia Implantodontia Dentística Facetas Periodontia Cirurgia Cirurgia Próteses Ortonontia Prevenção E harmonização Com cirurgião Dentista Dr. Paulo Pacheco E equipe Rua Antônio Farias 49 Primeiro andar Centro Surubim Pone 999963559 Tiago Importado Na loja Tiago Importados Você também encontra Caixas de som Câmeras de segurança Rádio comunicador Máquina de cortar cabelo E muito mais Importados Vem pra Tiago Importados O melhor da região Você também 5 reais Aquele livro De qualquer aparelho O carregador De 8 reais Toda a loja promoção Tiago Importados Fica aqui No comecinho da rua Maria Regiane Germano Em frente a banca De revistas No centro De Surubim A igreja é extremamente Essencial para o povo Como por exemplo Eu como pastor Eu sei O quanto eu tenho lidado Com pessoas depressivas Ansiosas Pessoas que estão passando Necessidade Precisam de cestas básicas E aqui na igreja A gente disponibiliza Às vezes alguma cesta básica Para uma pessoa Que está carente Está precisando de comer Então a igreja É extremamente essencial Criatividade Transformação Tecnologia Interação Entretenimento E muita informação Inédito no Brasil Com um investimento Arrojado no mundo Streaming e digital A Soul TV faz história Disponível para 196 países Com uma programação Grátis e democrática Você pode acessar o conteúdo Em qualquer lugar Através do seu smartphone Tanto no sistema iOS Como Android O app é gratuito E tem toda a tecnologia Soul TV Nas suas mãos Nossa interatividade E inovação Também está disponível No conforto de sua casa Nos televisores Samsung e LG Nos mais diversos canais Você navega Interage com o conteúdo Faz suas compras Com segurança e tranquilidade Tudo isso e muito mais Na Soul TV A sua TV interativa Pois é minha gente Confira comigo Agora são 6 horas e mais 45 minutos Aqui em Sorobinho Eu falei 6 horas e 45 minutos Aqui em Sorobinho Olha gente Acesse sdg.com Tem informações locais Enfim viu Do Brasil e do mundo Muitas novidades para você Falamos de religiosidade Falamos de televisão Tem canais ao vivo Tem muito mais para você No sdg.com Para você que não tem tempo De ficar pendurado Em blog ou site A opção é sdg.com Notícias de forma breve Fácil de acessar Fácil de ler Então está aí sdg.com Nós temos a nossa marca A direita aí Dessa galeria Da galeria virtual É sdg.com Então você está aí Conferindo sdg.com Acesso o dia todo Atualizado aí O dia inteiro Trazendo notícias De forma breve E em tempo real Sdg.com É coisa boa Gente Pois é É 90 Às 6 horas e 46 minutos Aqui em Sorobinho Viu Eu falei 6 horas e 46 minutos Aqui em Sorobinho Um abração para o meu irmão José Diógenes Aí em São Paulo Viu José Diógenes Está atento aí Curtindo a nossa programação Coisa boa Vamos até as 7 horas Lembrando que essa programação Ela é apresentada também Reprisada na TV Sdg.com A gente reprisa na TV Sdg.com Pela Soutv Para 196 países Para o mundo inteiro Você acompanha pela Soutv Ao lado de grandes canais A TV Daqui do município de Sorobinho Ao lado de grandes emissoras Grandes canais Aí para o mundo inteiro E você Tendo aí Na sua mão O poder Do controle remoto Para você assistir O conforto Da sua casa Com a família Com os amigos Enfim Com a pessoa que você mais gosta No trabalho Seja lá Onde for Você ter a sensação De assistir televisão A emoção De assistir televisão Com controle na mão Assistindo a TV Sdg.com E outros canais Ao vivo Pela Soutv No mundo inteiro A Soutv 196 países Agora são 6 horas E 47 minutos Gente, olha O governo de Pernambuco Prorroga Até 9 de maio As medidas restritivas Contra a Covid-19 Então está aí Vamos à imagem aqui Do governador Paulo Câmara Daqui do estado De Pernambuco Enquanto a gente Traz essa notícia Essa informação Para você Minha amiga Meu amigo Às 6 horas E mais 48 minutos Pois é, gente Em pronunciamento Nesta quinta-feira O governador Paulo Câmara Do PSB Ele anunciou A prorrogação Das medidas restritivas Em Pernambuco O gestor afirmou Que os números Das últimas três semanas Indicam uma estabilização De casos Internações E óbitos Devido ao novo Coronavírus Em Pernambuco Mas com percentuais Ainda em um patamar Alto Por conta disso O comitê De enfrentamento A covid-19 No estado Decidiu Em reunião Realizada No dia 21 No feriado De tiradentes Estender as atuais Restrições Estender as atuais Restrições Contidas No plano De convivência Até o dia 9 De maio Com alguns ajustes Que passarão A vigorar A partir Da próxima Segunda-feira Dia 26 Às 6 horas E mais 49 minutos Eu falei 6 horas E 49 minutos Aqui em Surubim Portanto está aí Vamos autorizar O comércio De praia É de segunda À sexta-feira Das nove Às 16 horas Mantendo a proibição Nos finais De semana O funcionamento Das atividades De maneira geral Será estendido Nos finais De semana Até as 18 Horas Para que iniciar Às 10 Os estabelecimentos Os estabelecimentos Que abrirem Às 9 horas Só poderiam funcionar Até às 17 horas Detalhou Paulo Câmara Ainda de acordo Com o governador O comitê de enfrentamento A covid-19 Continuará analisando Diariamente Os números Da pandemia Para avaliar A necessidade De novos ajustes Para o período A partir de 10 De maio Portanto Está aí Minha amiga Meu amigo Você conferindo Conosco Pois é Seguimos Contando Com a compreensão De toda a população Pernambucana É nosso dever Manter as atitudes Preventivas Evite aglomerações Higienize as mãos E sempre use Máscara Finalizou então O governador Daqui do estado De Pernambuco Paulo Câmara Que é do PSB Então você está aí Conferindo a imagem Do Paulo Câmara Governador Do nosso estado Estendendo então As medidas Estendendo Deixa eu ver Aqui a manchete A chamada Governo de Pernambuco Prorroga Até 9 de maio As medidas Restritivas Contra a Covid-19 Até 9 de maio As atuais medidas Dentro do plano De convivência Com a Covid-19 Então está aí Governo de Pernambuco Prorrogando Então vai até 9 de maio Essas atuais medidas Contra a Covid-19 Aqui no estado De Pernambuco É coisa boa Gente É o nosso Direto no ar Até 7 horas da manhã Trazendo as informações Para você Agora são 6 horas E 51 minutos E a gente lembra Mais uma vez aqui Que o Direto no ar Terá um novo horário Aí Ou melhor Mais um horário Teremos aí Um segundo horário Nós estaremos aí A partir da próxima Segunda-feira Às 6 da manhã E também Às 6 da noite Então está aí 6 da manhã 6 da noite A gente estará com você Aqui no Facebook E essa programação Também É disponibilizada Na grade da TV Sander G Pela Sul TV Para o mundo inteiro aí Pela Sul TV É para 196 países Ao lado de grandes emissoras Aí a gente trazendo Essa programação Daqui do município De Sorobim As informações Que você precisa saber É a gente fazendo televisão Fazendo televisão Com cara de televisão Lado a lado aí De grandes canais Para o mundo inteiro aí Coisa boa Se orgulhe disso aí Então está aí TV Sander G A pioneira A primeira Daqui do município De Sorobim E no mundo inteiro aí E representando O estado de Pernambuco A gente está aqui Representando o estado De Pernambuco Na Sul TV Para o mundo inteiro É coisa boa Gente Pois é Participa da nossa programação O horário nosso Está se aproximando aí Daqui a pouco A gente vai estar Encerrando o programa E agradecendo a você Mais uma vez Nesse último dia Da semana Da nossa programação Sexta-feira Programação de segunda A sexta-feira Pois é gente Pois é Pois é Pois é Olha aí gente A previsão do tempo Veio para você Minha amiga Meu amigo Olha você Que está chegando Que chegou agora Acordou um pouco Mais tarde Então está aí A previsão do tempo A gente colocando Também no finalzinho Da nossa programação Para o pessoal Que acorda mais tarde Acompanhar Para saber Como é que vai ser O dia hoje Aqui no Nordeste Vamos à previsão então Fortes áreas de instabilidade Ainda vão persistir Sobre o Nordeste Do país Nesta sexta Os temporais Acontecem a qualquer hora Na região de Salvador No centro-sul Do Maranhão E do Piauí E entre as capitais Fortaleza e São Luís Entre o interior Cearense O oeste de Pernambuco E o norte da Bahia Também pode chover Em vários momentos Intercalando Alguns períodos de sol Nos estados de Sergipe E Alagoas Na metade leste De Pernambuco E também sobre a Paraíba E o Rio Grande do Norte O dia ainda vai começar Com sol E chove rápido Principalmente à tarde A chuva ocorre Em forma de pancadas Entre a tarde e a noite Em grande parte Das outras áreas Da região Inclusive em Teresina Onde há risco Para chuva forte Em Salvador Mínima de 23 Máxima de 21 Oito graus E em Teresina Mínima de 23 Máxima de 32 graus Pois é minha gente Estamos de volta Às 6 horas e mais 54 minutos Aqui em Surubim Eu falei 6 horas e 54 minutos E uma última notícia Olha gente Em cima de trator Juliana de Chaparral Acompanha o serviço De aração de terra No município de Casinhas Então está aí A prefeita Juliana de Chaparral Inclusive tem um vídeo aí Está disponível no Mais Casinhas Que vem colaborando Com o nosso jornalismo Com as informações Trazendo as informações Do município de Casinhas Inclusive tem esse vídeo Com Juliana Com Juliana de Chaparral Em cima de um trator Anunciando a aração de terra As chuvas chegando Também no município de Casinhas E o pessoal se preparando Para o plantio E a prefeitura Apoiando os agricultores Ajudando na aração De terra É coisa boa Gente Pois é Tem esse vídeo E aí a gente tem A informação O vídeo você pode conferir No blog Mais Casinhas Do meu parceiro Charles Nascimento Então está aí Vamos a essa informação Olha aí Nesta quinta-feira Via 22 A prefeita de Casinhas Juliana de Chaparral Do DEM Ela pegou uma carona No trator Que está Atendendo Os agricultores Atendendo aí Os agricultores Com o serviço De aração De terra Pelas comunidades Do município Peguei uma carona No trator Com o Rafael Enquanto Cortava a terra No sítio Areia de Chatinha Para mostrar Que os serviços Estão a todo vapor No município São muitos agricultores Que estão sendo Beneficiados Com a aração Da terra Contou Juliana Em vídeo Que gravou Na ocasião Pois é Às 6 horas E mais 56 minutos Eu falei Às 6 da manhã E às 6 da noite 6 da manhã É um horário Muito sacrificado As pessoas têm Cada um A sua correria O seu trabalho O seu compromisso O pessoal Quer dormir mais um pouco Está cansado Está cansado Tem que agilizar Cuidar Tomar um café Tomar um banho E se preparar Para a batalha Aqui em Surubim Principalmente Aqui em nosso Interior Em nossa região O pessoal Costuma acordar cedo O pessoal 5 horas da manhã Praticamente Está todo mundo Em pé Já cuidando Do seu dia Já se preparando Para o seu dia De trabalho O pessoal Costuma acordar Muito cedo Mesmo aqui O pessoal Dorme cedo Acorda cedo Então o pessoal 6 horas da manhã Já tem muita gente Na rua Na praça Ali no centro Da cidade Praça Dino Carneiro Aqui no centro De Surubim Então as pessoas Já estão Com o pé No batente Então esse horário Das 6 horas É um horário Muito sacrificado Para o pessoal Daqui do interior Da nossa região Aqui no Agreste Do estado De Pernambuco Portanto Nós vamos ter O segundo horário Do direto No ar 6 da noite Quando o pessoal Já está em casa A partir das 4 e meia 5 horas da tarde O pessoal Já está voltando Para casa E o pessoal Tem mais tempo Para acessar As redes sociais Para que a gente Possa ficar Com você Trazendo As informações Do dia As informações Com mais agilidade As informações Que acontecem Pela manhã Pela tarde E a gente Já Trazendo Ela Em pouco Tempo Em que essa notícia Aconteceu Para você Minha amiga Meu amigo Então a notícia Aconteceu De manhã De tarde Aí a gente Daqui a pouco Já vai ter Essa notícia Para você Às 6 horas Da noite Enquanto A gente Venha Trazendo Essas informações Para você Pela manhã Notícia Do dia Anterior Embora Seja ainda Notícias Novas Notícias Atualizadas Mas A notícia Fresquinha Fica Melhor Ainda Não é verdade? Pois é Então tá aí Notícias Da manhã Da tarde A gente Já trazendo Para você Que não tem Tempo De nos Acompanhar Pela manhã Vai nos Acompanhar A partir Da próxima Segunda Feira A partir Das 6 da Noite Aqui No facebook No dia Seguinte Pela manhã A gente Trazendo Mais notícias Para você Notícias Novas Notícias Do dia Seguido Também A gente Fazendo Esse trabalho Minha amiga Meu amigo Aqui na televisão De Surubim A TV Sandegi Coisa boa Gente Olha aí Orlanaldo Chagas Abração Para você Orlanaldo Chagas Parabenizando Obrigado Pelo carinho Obrigado Pela sua Preciosa Audiência Orlanaldo Chagas Será que é O nosso amigo Orlando Olha aí Será que é O nosso amigo Orlando Aqui É música Já que ele é músico É cantor É tudo relacionado A música Eu creio que seja Então tá aí O nosso amigo Orlando Lá do bairro Da Xano Mareiro Músico Artista Olha aí Colocou um monte De coisa aqui Relacionada a música As figurinhas Aí viu Orlanaldo Aqui Orlanaldo Pois é Curtindo a nossa Programação Tá aí Tá aí então Olha aí Caixinhas de som Fone de ouvido Tá aplaudindo Uma imagem Do pessoal Cantando Também abração Pra você Obrigado Pelo carinho Obrigado Pela Pela Sua preciosa Audiencia Orlanaldo Chagas É coisa boa Gente Orlanaldo Chagas Orlanaldo Chagas Orlanaldo Chagas Então tá aí Tá aí Pela imagem Aqui não é Orlando não Viu Pela imagem Aqui não é Orlando não Mas tudo bem Orlanaldo Orlanaldo Chagas Aí viu É porque lembrou O Orlando Aí o nosso amigo Que é músico Também Viu Pois é Abração pra você Viu Obrigado pelo carinho Viu Pela preciosa audiência É coisa boa Gente Pois é Então tá aí Sete horas em ponto Viu Obrigado pelo seu carinho Pela sua preciosa audiência Minha amiga Meu amigo Fico com Deus Viu Que Deus vim te abençoar Nesta sexta-feira Não seja apenas Mais uma sexta-feira Mais um dia Repleto da presença De Deus Se aproxime de Deus Coloca Deus na tua vida Não faça nada de errado Faça as coisas Que agradam a Deus Pra que a sua vida Possa ser abençoada De fato Ainda mais abençoada Com a presença Do nosso Deus Fica melhor ainda É coisa boa Gente Pois é Queria Deus Segunda-feira Estaremos de volta A ver aqui Com a nossa programação Direto no ar Às seis horas da manhã E às seis da noite Direto no ar Em duas edições Ainda a partir da próxima Segunda-feira Um bom final de semana Para você Uma boa sexta-feira Que Deus vim te abençoar De forma grandiosa É coisa boa Gente Tchau, tchau